Em espírito, em verdade, te adoramos Em espírito, em verdade, te adoramos Rei dos reis e Senhor, te entregamos Nosso viver Rei dos reis e Senhor, te entregamos Nosso viver Pra te adorar, ó rei dos reis Porque eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi o amor Em espírito Em verdade, te adoramos Te adoramos, te adoramos Rei dos reis e Senhor, te entregamos Nosso viver Pra te adorar, ó rei dos reis Porque eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te adorar, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Amém Amém